A jacolíro pra esse olho vermelho A jacolíro pra esquecer Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu fim de dar o meu Eu toque a sua decisão de me deixar Tá me jogando pro alto Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala O seu coração contesta Bebidas, doidadas, ficadas erradas E a jacolíro pra esse olho vermelho Se chorou o mês inteiro A jacolíro pra esquecer Já sou de desespero Tá sofrendo, né? Pegar não dá sim Vai piorar só na lieta A jacolíro pra esse olho vermelho Se chorou o mês inteiro A jacolíro pra esquecer Tá sofrendo, né? Pegar não dá sim Vai piorar só na lieta Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Meu coração contesta Bebidas, doidadas, ficadas erradas E a jacolíro pra esse olho vermelho Se chorou o mês inteiro A jacolíro pra esquecer Só sou de desespero Tá sofrendo, né? Pegar não dá sim Vai piorar só na lieta A jacolíro Você chorou o mês inteiro A jacolíro pra esquecer E desespero Tá sofrendo, né? Pegar não dá sim E vai piorar só na lieta A jacolíro 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 A jacolíro